Vamos para o on-board com o líder, vamos lá então, on-board com o DZS Trainer, o Danilo, vamos lá então, solta o som DJ, on-board com o Danilo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um board com o Danilo né vem aí fazendo uma grande prova o Danilo ele que virou 128 558 tá aí pessoal um board com ele é um borde com o DZS Trainer Danilo ele que vem na primeira posição vem